César Mendonça César Mendonça, secretário de agritura familiar Boa tarde a todas e a todos Quero inicialmente saudar o prefeito Cláudio Gentil Saudar também o deputado Cláudio Gentil aqui presente Saudar a vereadora Aramena, em nome da aula Saudar todos os vereadores e o deputado também estadual Adelmo Suárez aqui nos pais presentes Saudar todos os moradores e moradoras Em nome de Didi e Medivaldo que estão aqui presentes Saudar também o companheiro Chimendos Também meio impressionador, trabalhando junto na GEP E foi um grande prazer Companheiros, eu nesse momento quero parabenizar primeiro o FAB O FAB e toda a sua equipe O FAB e todos os secretários e secretárias Que fazem uma gestão inovadora, responsável, com o pé no chão E atendendo acima de tudo quem mais precisa Eu quero também, Fábio, pedir só um parênteses Para saudar também a importância e memória do ex-deputado Humberto Coutinho Que foi uma das pessoas que lutou por essa obra e outras obras Então eu quero parabenizar você pela sua gestão Por ter tantas obras entregando nesse momento, Fábio Um momento de tanta crise, que só se fala em crise E as prefeituras praticamente todas quebradas A gente vem aqui em Caxias E vem um prefeito animado Que é por causa do Fábio, recebe muito prefeito por dia É difícil você chegar lá só indo É uma tristeza de nada E sempre que eu encontro o Fábio, não sei por que razão, mas ele tem que sair e estar alegre Mas hoje, Fábio, parabéns você e toda a sua equipe por esse momento Trago o abraço fraterno do Paraíba Flavidino Que nesse momento não pôde estar presente E estar no Fórum de Governadores da Amazônia Discutindo melhorias para o nosso país E acima de tudo para o nosso Estado Mas no entanto, sinto-me em casa Representando aqui, toda a nossa equipe A presidenta Noronha Santana Que é de uma agência tão importante Com fãs da Fália agora Estamos representando aqui Juntamente, eu não sei se o Catulé Júnior está aqui Não está aqui, mas o Catulé também é nosso colega de governo Representando aqui o governador Flavidino Numa ação afirmativa Numa ação de olhar para a frente e dizer Prefeito, conte conosco Vamos avançar Nós queremos avançar, inclusive, naquelas estradas Que já começamos com o Tassafo Que foi de Caxias para Buenos Aires E se Deus quiser, as condições haverão de nos permitir Com que a gente possa avançar muito mais Então esse sistema de abastecimento de água aqui É uma obra importante Uma parceria do governo do Estado Conforme já foi dito com a prefeitura de Caxias Através do SAAI E com isso nós vamos completando mais um ciclo de obra Mais um ciclo de ação Então que Deus nos ajude Proteja todos nós Os moradores aqui de Breginho O prefeito, toda a sua equipe O vereador Flavidino Para mesmo com essa dificuldade Continuar a avançar Sempre em prontos que mais precisam Muito obrigado 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 Obrigado